Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Rio World no desafio do Gelo Marinho 2.0 tô lambendo as feridas aqui do último episódio o cara por incrível que pareça o Peach ele saiu mano ele saiu ileso ele saiu ileso do último ataque tá ele saiu ileso ele tomou aí um uns daninho aí né mas mano no geral ele não aconteceu nada com ele comparado com o risco que ele correu mano veio mais de 100 inseto para cima dele e ele passou pelo meio de um cara é uma lenda esse cara olha esse cara merece um lugar na colônia é que ele só não tá ainda na minha ideologia mas ele vai tá logo mais ele vai tá bom falta aqui agora 21 horas certo então acho que chegou o momento né vamos ver se tá todo mundo alimentado quanto tempo de fogo ainda tem aqui 9.3 tá vamos alimentar os fogos aqui é certo eu tenho madeira tenho tenho voltar alimentar o fogo temperatura aqui menos 47 acho que eu vou ligar esse cara que eu coloquei as células aqui ó então agora né nós temos 1.200 watts de graça aqui ó de graça a carne de inseto já tá virando combustível né porque já tá triturando aí só que eu tirei parece buscar aqui agora tá preciso resolver essa ameaça aqui essa ameaça aqui é mais importante é links dá uma parada aí é uma parada aí só termina esse é isso é menos 43 a temperatura aqui ó e ela já tá com hipotermia leve e certo aqui vai ficar aberto mesmo mano é agora é questão de atirar lá bom deixa eu colocar todo mundo para dentro e todos os mecanóides para dentro e aí é certo o pit tá quase completamente curado e atirar lá falar para você que é o cara que manusei aí usar morteiro já que tá fechado aqui na peraí Fábio de novo e aqui Fábio pronto agora ele vai é só mudar aqui forçar o ataque para cá que eu já força desse e se eu acertar um tiro certeiro aqui em cima pode ser que dê bom mas vai ficar ruim de espalhar é melhor tentar aqui ó é melhor tentar acertar isso aqui montador de mecanóide qualquer maneira eu vou ter que esperar ainda tá vindo um ataque né Será que era melhor eu esperar que eles acordassem assim normalmente e ver aonde vai ver o ataque do dos piratas e eu eu aceitei a missão que eu aceitei a missão eu aceitei 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 pelo neuro formador pisciculo tá bom e mais uma magia para para Ana ó vai atacar lá e atacou ó beleza aí eles vão mandar o reforço e só veio um esse outro aqui não ativou e não ativou já estão vindo atacar já tá já estão vindo é bom que a sentou a santa peça são lentas agora vamos botar essa galera para defender como é que tá a temperatura aqui isso aqui não tá ligado em nada ah é porque isso aqui tá desligado né e só ativar isso aqui todo mundo vem para cá é assim e certo acho que tá todo mundo bem acredito eu só Fabiano precisa comer né deixa eu liberar aqui o rango e é eu vou criar aqui é uma outra área eu vou criar uma outra área chamada aqui o box e é para quando a gente tiver aqui macetando então tem que colocar depois aqui uma mesa e cadeiras o certo e vamos e inverter não vai ver de novo aí agora vou expandir a área daqui o box e para cá e só podem ficar aqui essa aqui é a área daqui o box certo então durante situações de ataque todo mundo fica aqui o box deixa eu liberar a refeição aqui Fabiano pode comer sem mesa mesmo certo e depois já vem para cá já o pit chegou sem arma e a links também tá sem arma cadê as armas deles ó tem uma aqui equipar aqui ó aqui ó aqui para o rifle certo já tá ouvindo a fila indiana né isso aqui né tá eles estão vindo dessa forma muito provavelmente por causa disso aqui tá eles não estariam é um dentro do apesar que estão sim um dentro do outro aqui ó mas eles vão bater na hora de entrar ali na que o box eles vão se bater isso aqui vai começar a montar mecanoides até montar os quatro vou ter que esperar montar esses quatro para poder ir ali para cima né o pit vem para cá agora chegou a hora né daqui o box entrar em ação você vem para cá você vem para cá certo a área que eu posso usar tá de ataque são esses blocos aqui em volta da porta os dois blocos da porta e mais esses dois blocos atrás de cada cadeira aqui eu também posso utilizar tá então tudo isso aqui é área útil para mim e vai começar a treta a treta do século duas duas tretas não né isso aqui já é outro episódio esqueci que eu já comecei a gravar o outro é que eu tô gravando na sequência e aqui eu vou atacar as granadas aqui ó mais alguém tá com fome aqui é a link está com um pouco de fome pode consumir tá de boa tá sem diversão tá de boa pode comer também certo é bala agora o barulho é bala vai comer e olha a link está atirando eu posso vir para cá com ela e aqui e a Ana pode vir para cá ai termina de comer Ana a droga cancelei a animação dela dela se alimentando deixa eu usar o comando aqui de espera lá ah 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 você vai zoar tudo aí esqueci de mudar esses cara para é que eu mudei aqui para a área interna né ele tá indo lá tentar buscar pra vocês tirar isso aqui como área interna remover a área de interior não é para vir para cá não tava brincando pronto pode voltar aí ó e acertou ó filha da mãe e acertou a Gisele ali humm ele parou ali porque ele zoou todo o esquema da kill box ó Gisele tomou um tirambaço aqui à toa Ana vem para cá para cá na verdade aí agora ele perdeu a visão ó segura esse cara aqui mano cadê meu os mecanoides esqueci eles tem que vir para cá que eles vão ter que segurar os todo mundo tem que acertar esse cara aqui aí boa tá dando bom tá dando bom a Gisele tá como aqui em termos de sangramento morte em 13 vou dar uma coagulada nela com a Ana e a Ana vomitou tá faltando vocês dois né é que eu vi que tava faltando alguém um aqui e um aqui ó na verdade é aqui né assim colocar os dois dentro da porta que aí fica mais seguro boa 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 por enquanto tá chegando os brabo hein é bom que eles vieram espaçado mas esses quatro aqui não tá legal não juntinho assim tá na hora que começar a azedar o pé do frango eu ponho lá para dentro os ceifadores tá se eu ver que as a se ela chegar aqui ó se a tento o pé chegar até aqui eu tenho que ir até lá com o o ceifador para travar ela e meu miliciano não tá atacando porque ele tá no lugar errado é aqui ó aí nice faltou o impulso né agora é a hora impulso e bala olha tá atirando de lá será que é os ceifadores por que que ele tá conseguindo acertar aqui não era para ele tá conseguindo é eu vou ter que ir lá né vou ter que ir lá tem um deles que tá olha lá atacou ó tem que ir lá tem que ir lá tem que ir lá vou mandar um por um que ele ele distrai tá o ceifador olha lá tá acertando tiro lá neles ó não sei porquê mas não era para estar acertando tá aí ó meu ceifador ele tá tancado ali ó beleza limpador morreu não sei como onde pegou o limpador lá atrás vai o próximo vai o próximo vai o próximo o ceifador 3 morreu calma calma gente tá tudo bem peraí deixa eu forçar aqui será que a ana não consegue usar o pulso cegante vamos focar nesse aqui que tá na frente e mandar o ceifador bater nele e mandar o outro ceifador né ah morreu nice 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 e ainda vai vir o ataque né eu ativei a missão opa voltamos aqui tive que atender a uma ligação aqui ela é importante bala é bala só falta não tem mais um atrás ainda ali enchendo o saco ainda pior que eu acho que eu não vou conseguir alcançar ele ver se eu consigo mudar aqui que é ali onde ele tá eu não consigo acertar ele é ele vai derrubar meus dois bom mas agora tá tranquilo agora ele é obrigado a vir para frente como é que tá a galera aqui de saúde vamos ver aqui se tem alguém com risco imortal 23 horas tá tá ok tá todo mundo bem não vai tirar mais não é bom você queria atirar ó entrou aqui ó um todo mundo acerta ele ó é automático o chuguen tá tiro demais né tá liberado Fabiano pode ir liberado 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 a Tsumi não tá acertando daqui ó esqueci de mudar ela de lugar libera a galera pronto ae muito bom hein muito bom eu tenho que manter eles dentro de casa porque ainda vai rolar uns ataques aqui e pra eu ir lá suprimir isso aqui vai dar ruim né vai dar ruim deixa eu só mudar aqui eles pra interior pra interior porque aí eles ficam livres dentro de casa e pra fazer outras coisas vamos bloquear essa comida aqui e pronto tá deu bom ter deixado a comida aqui só precisa pôr uma mesa aqui ó né a mesa e reinstala a mesa aqui e a cadeira pode reinstalar essa aqui não tem problema não pronto e aí Ana o que você tá fazendo? reparando show de bola eu acho que eu acho que eu não consigo ir lá fora pegar os os mas ela tá reparando os mecanoides preciso salvar esses caras aqui apesar que para os ataques que vão vir eu não vou precisar deles provavelmente mas eu preciso reparar aqui o box inteiro aqui né tomar cuidado aqui ainda não acabou ó vai sair mais mecanoide aqui ó daqui 0.7 0.7 esse aqui já abriu de uma vez né é tem mais esses dois aqui esse vai soltar lanceiro e esse vai soltar ó uma centopeia só pra zoar o barraco mesmo né mas tudo bem é só manter essa porta aqui aberta ó só manter ela aberta deixa eu bloquear aqui o fogo não precisa mais abastecer certo e agora aqui ó virou uma mesquita aqui ó a mesquita é pior do que o templo né se eu não me engano acho que a mesquita é pior que o templo em termos de eficiência né acho que o templo era melhor ó que arregaça hein é bonito demais ela tá curada já dorzinha pequena só ela não pode sair daqui porque ela tá dentro dos interiores aqui embaixo eles estão proibidos de ir vamos acelerar vamos acelerar vamos ver deixar a galera se curar comer fazer o que tem que ser feito e esperar o ataque né esse episódio aqui tá tá movimentado ou preciso ir lá resgatar né será que a Ana ela consegue ela não consegue eu tenho que liberar ela pra sair aqui vou mandar ela pra área de trabalho que ela consegue resgatar e só vai se eu ligar isso aqui né tem que ligar isso aqui de volta morreu os três não precisava ter morrido os três dava pra ter salvado pelo menos um eu acho mas agora já foi mas tá bom eles seguraram o centopeia mano o centopeia faz um arrebento centopeia faz um arrebento brabo esse ouvido comer aqui a mesa tá aqui ó acho que é mais perto tá acho que é mais perto vamos ver se já saiu aqui o mecanoide ó ativou essa bagaça ó agora tá tomando quanto aqui por enquanto por enquanto nada tá bom vou aguardar o ataque dos piratas né agora vamos acelerar deixar eles se curarem missão se o monumento ah enorme monumento eu não vou nem olhar pode cancelar já deixa eu ver quanto falta pra missão chegar falta dois dias ainda Ana atordoada ou logo a Ana tá bom tá bom tá bom tá bom tem medicina pra todo Ana Ana filha da mãe os bichos saíram nem vi mano e ela tava sem ai cacete bom ela não vai morrer né ela não vai morrer mas dá pra ter evitado eles vão vir pra cá tá pra que o box deixa eu só pegar a galera aqui trazer pra cá o Fabiano vem pra cá eles vão chegar praticamente junto aqui aqui não tem erro né só dois só rapidinho acelerar ver como é que a Ana tá aqui tá de boa por enquanto não perdeu nenhuma parte tá bom podia atacar a granada aí né aí boa deixa eu só matar essa centopeia isso isso pronto aí já era aqui é GG pronto libera libera todo mundo vai lá resgatar a Ana vai ela mesmo se levantou tá nem aí mas não precisa de ninguém mano já até pegou a arma de volta ela não precisa de ninguém mano eu tô falando ela é autossuficiente quanto tempo falta pra ela passar o Gênesis pra frente e ela tá grávida né falta 56 dias eu vou abrir aqui a área de interior de novo pra cá porque eles conseguem pegar já as coisas que tão ali ó qualquer coisa eu travo na mão os caras deixa eu expandir aqui a área permitida de interiores até aqui ó certo a Ana já tá se curando já ela se cura sozinha aqui não precisa aí boa começou a trazer pra dentro nossa que beleza erupção solar quanto falta pra próxima leva meio dia tem mais dois ainda pra ser montado acho que o farol de descer daquela hora funcionou eu achei que não funcionou mas funcionou sim o que tava aqui tem que esperar né tem jeito falta quanto pro ataque um dia a Ana é guerreira demais mano você tá maluco gênero masculino afetado por enquanto não esse é supressor psico acho que eu tô confundindo não tô não deixa eu ver aqui redução de consciência eu tô confundindo eu tô confundindo eu tava com medo disso aqui achando que era o que deixa eles nervoso para o xingamento do pitch que beleza vai ele xingar sumi logo com quem ele vai mexer olha aí o tanto de mecanoide que delícia vamos derreter tudo se quiser ele tá bem quanto falta pra missão um dia inteiro tá vamos ficar de olho aqui ó porque já já monta os dois mecanoides aqui vamos acelerar pra ficar de olho quando eles são montados porque vai montar um lanceiro aqui e uma centopeia ali de novo vai repetir o mesmo combo e o pitch foi arrebentado pela Tsumi tomou um couro só falta esse aqui né tem que tomar cuidado tá que isso aqui eu não posso perder não tá essa parte de dentro aqui até ok as portas estão detonadas tá vendo eu tenho que depois vir aqui com calma e reparar tem que botar sempre o reparo em primeiro lugar pra não ficar gastando muito material à toa montou já 0.1 vamos acelerar certo e aí a última montagem vai combinar com o ataque se a gente der sorte o ataque vem por aqui por esse lado do mapa se a gente der sorte se a gente der azar vai vir por aqui por esse canto aqui qualquer outro lugar sorte só aqui se vem aqui azar qualquer outro lugar vocês entenderam né que vamos lá vamos acelerar aqui deixar eles virem por enquanto todo mundo dentro de casa se alimentando tudo bem tudo certinho ó doidinho pra tomar um tiro ali fora calma peraí que tem alguém saindo aqui que já não precisa mais sair né você tá indo lá fora pode voltar pra cá o Fabiano tá voltando pior que essa entopeia tá lá longe ainda eu vou deixar só o Fábio e a Ana e a Gisele atirando deixar só os 3 aqui ô Fabiano tá maluco? maluco moleque vai tomar um tiro a toa deixa eu jogar uma granada aqui ó pra distrair ele ai cancelei a granada putz esse moleque vai morrer mano ele vai tomar um tiro na cabeça esse moleque vai morrer peraí deu tempo ai não pegou eu falei eu falei que ele ia tomar um tiro pegou aonde? na perna tá bom tudo bem quanto tempo ele morre? 14 horas dá tempo? será de matar a Ana tem que ir lá esse aqui eu mato rapidinho Ana dá uma coagulada lá no menino e resgata ele você vem pra cá é Fábio Gisele o Pete já pegou a arma de volta? ainda não Sumi tá com a arma vem pra cá Sumi Lynx tá armada vem pra cá que eu vou precisar de você também carrega o menino aí pior que vai fazer falta essa caiu lá fora muito mano é complicado né é complicado não é fácil não eu vou falar pra vocês que o negócio é é louco volta pra cá Ana pronto vamos dar tempo aqui de resolver a parada e tem mais uma montagem pra ser feita que vai culminar com o ataque né ó ó ele vai passar ó aí ó podia mandar quem lá sumi que é boa no corpo a corpo só que aí ia dar trabalho né eu acho que ele tá conseguindo mirar vamos tentar mudar aqui eles de posição pra ver numa posição melhor aqui deixa eu mudar eles pra cá ó aqui ele acerta vai ser obrigado a vir pra frente né ó a Gisele tá vendo ele pega a Gisele daqui ó é a Gisele tá indo bem se a Ana vier aqui acho que ela acerta também aí boa bicho é forte né tá bom vai todo mundo atira boa libera apagou as fogueiras apagou ou seja tá frio pra cacete aqui de novo né quebrou aqui ó Ana precisa de materiais tem que trocar o material aqui ó o que que eu tenho eu tenho eu comprei um monte de vou fazer plastiaço aqui aqui ó fazer de plastiaço vai lá Ana essa sensação de segurança que é o problema a Tsumi tá machucada tomou um tiro aqui mas ela vai deitar ali vai tomar receber atendimento só preciso que a Ana construiu ah é construiu já beleza falta quanto 0.8 aí vai culminar no ataque né agora né no ataque dos piratas beleza vou acelerar aqui bom o ataque veio né veio junto com os mecanoides não veio os mecanoides ainda falta meio dia pra eles virem só que tem um detalhe galera eu aceitei o ataque achando que eram os piratas mas são sapadores são sapadores vão atacar imediatamente e pretende quebrar os muros não é um ataque tão forte assim tão poderoso mas um deles tem o lançador de foguete apocalíptico e nessa situação aqui mano de sapador não tem jeito tá tem que ir pra cima então a pegada aqui é selecionar todo mundo porque se você não for pra cima eles arrebentam sua base toda tá então vou tentar usar os mecanoides como escudo vem vocês dois mais vocês e mais você vambora vambora que vocês vão ser escudo meu vamos ver se a gente consegue distrair eles eles tacam veneno né se eu não me engano o Fábio tava carregando chá psicoide não tava? é ele mesmo a gente mete um chá psicoide aí pra ver se se dá uma melhorada na coisa eu não tinha suco turbo em algum lugar acho que eu tinha guardado suco turbo mas não eu vendi né só faz falta agora hein suquinho turbo agora era o quente pelando eu vou ter que manter esses malucos aqui ó fazendo zigue-zague fazendo a cortina de fumaça o beat tá chegando bem zoado o Fabiano tá vindo sem arma muito bom vai lá que parma rapaz ok esse aqui já vai morrer beleza tiro na cabeça você vai tacar granada aí não né maldito e vocês também cortina de fumaça vai lá pitch ajuda lá mano a Gisele tá carma errada agora não dá pra voltar é isso é isso que eu preciso eu preciso de distraídos eu preciso deles distraídos cadê o maluco do canhão tá vindo lá atrás qualquer distância que ele alcança vai Gisele vai ter que ir um pouco mais pra frente se você quiser ajudar nossa senhora opa vai dar bom isso aqui acertou neles mesmo boa a Lynx tomou um tiro se ela largou a arma é porque pegou no braço pegou no ombro ela tá incapaz pode voltar pra casa pra se tratar mano os caras não desistem Gisele boi de piranha boi de piranha ó Gisele meu levantador tá ali ainda os caras não desistem aí desistiram ai ai beleza 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 pode voltar pra casa você libera aqui libera aqui libera aqui eita o que pegou fogo aqui alguma coisa vai explodir é aqui ó o galão do cara aqui ó bum ó 3 suco turbo aqui ó vou é o Fabiano ele tem que entrar né toma lá Gisele injeta Fábio injeta e Gisele na verdade seria melhor o pit mas a Tsumi na verdade seria melhor né só que ela não chega lá eu acho mas vamos tentar vamos tentar largaram umas armas aqui tá ah tem mais suco turbo aqui ó eles vieram preparado né vieram preparado pô galera eu achei que ia acabar tá não fosse a cortina de fumaça aí dos mecanoides vai Tsumi você tem que injetar isso aí você tem que melhorar esse humor agora e ela e ela não só é viciada não é que ela é viciada ela é dependente por que que ela não tá tomando agora já é agora fi onde você vai oh meu Deus do céu coitada ela tá aqui pra terminar a série e ela não toma porcaria do suco caiu não caiu Ana socorre resgato boa vai mano toma esse suco aí ufa tomou é tá agora volto pra dentro de casa perdi uma arma boa aqui esse aqui também vou perder porque vai pegar fogo é galera dentre mortos e feridos aparentemente todos se salvaram cadê o Fabiano ah ele tava putz ele tava parado aqui desde a hora que eu equipei a arma dele muito bom hein Marcelo eu acho que ele até largou a arma porque ele perdeu os dedos deixa eu ver se é isso mesmo não Fabio tomando uma breja pra dar uma relaxada depois dessa maluquice cápsula de transporte o que eu ganhei nisso aqui ah o psínculo né aqui ó Fabiano entrou em fúria esse moleque é folgado hein olha o que ele foi mexer mostra pra ele como é que faz de sumir mostra pra ele como é que é aqui toma ah moleque folgado toma aqui é 19 de corpo a corpo rapaz respeita resgata ele agora porque ele deu problema aqui deu ruim deu ruim neuroformador de psínculo tem que ser da Ana né atualizar o psínculo para o nível 3 vai lá Ana mostra como é que faz a Ana é a única que tá bem grávida no segundo trimestre quase perdeu a base e mesmo assim o humor dela tá lá nas alturas tá se divertindo Sumi deitou Pit deitou cadê o Fabiano Ana ganhou o psínculo o que que ela ganhou palavra de confiança ela já tinha palavra de confiança não acho que não foi a palavra de confiança aqui ó teleporte caótico ela ganhou palavra de confiança ela já tinha rapaz episódios tensos viu episódios tensos aqui o bagulho foi louco agora eu preciso resolver só isso aqui né porque já vai soltar mais um mecanoide aqui ó não posso esquecer vamos acelerar aqui o Fabiano eu preciso de mais uma cama deixa eu mudar essa cama pra cá a Ana tá indo tratar muda essa cama aqui é isso essa cama aqui é médica Fabiano descansar até curado esse moleque vai morrer hein esse moleque tá dando a Gisele cortando os mecanoides tudo ó passando a navalha caramba mano que treta hein deixa eu liberar isso aqui de volta isso aqui é pra fazer o não isso aqui não precisa liberar não beleza mais um mecanoide montado como é que tá aqui a banda da Ana tem só dois ativos show de bola agora tem que esperar a última leva de mecanoide pra gente poder finalizar esse episódio com toda a honra né toda a honra e glória levantador morreu do que? morto a tiros ai ele já veio putz já faz 3.5 dias já que ele foi despertado que que eu fiz mano não Ana Fábio Gisele meu Deus do céu Marcelo você vai deixar o cara entrar né deixou o cara entrar é eu posso dar o pulso cegante nele o outro é uma uma centopeia né é pra pelo menos evitar boa agora pelo menos eu consigo vir pra cá eu acho acho que aqui é melhor vai aí boa errou ele tá sem mira agora nice você vai tomar tiro mano sai daí ai esse aqui já morreu já bom agora tem que esperar a centopeia chegar né pit tá armado tzumi tá armada a Gisele ela tava com arma errada ela está com arma errada na verdade essa arma aqui ó cápsula de carga o que que veio ovos direto da granja trinta ovos dez reais ó o pit tomando uma brejinha certo eu vou ter que segurar esse cara na bala né porque eu não vou conseguir ir lá buscar a minha granada então agora vamos recrutar todo mundo links pode ficar aí babiano pode ficar aí descansa e descansa vem todo mundo pra cá menos vocês dois vamos lá galera com vocês hora do show pra gente fechar com chave de ouro depois a Ana ela não vai conseguir levar os mecanoides pra lá né esse aqui ainda falta quanto? sete horas tá eu consigo levar um pelo menos quantos mecanoides eu tenho na banda aqui? um só segura o bicho tem que segurar mano é eu vou ter que deixar ele vir pra cá porque ele vai passar dali eu vou vir pra cá ó alguém vai ter que ir lá enfrentar no corpo a corpo vocês virem pra cá todo mundo aí na hora que ele cruzar a esquina aqui Atsumi vai pro corpo a corpo sai daí maluco Atsumi vai pro corpo a corpo e eles vêm pra cá boa quebrando minhas minhas coisas aí né Atsumi é boa pô no corpo a corpo aí pronto vamos lá agora falta resolver isso aqui né deixa a galera se curar um pouquinho pronto a Ana já tá já resolvendo ali já tá limpando limpando não né consertando acho que eu preciso trocar isso aqui né acho que eu não tenho material pra fazer tem que mudar aqui o material infelizmente é segurança barricada de arenita pronto deixa ela terminar ali os meus mecanoides acho que eles não estão limpando as ah tá beleza a galera já pode voltar pro trabalho já tá todo mundo no trabalho deixa eu liberar essa área aqui embaixo de novo liberar aqui expandir área de trabalho pra cá certo pra cá é pra onde vai trazer os corpos depois e vamos acelerar ok por enquanto tudo ok só tá com frio a Tsumi aí né botermia leve travada em 23% subindo devagarzinho 24 25 tá bom dá pra suportar isso aí é eu preciso vir aqui pra fazer essa essa limpeza aqui mas eu vou esperar meus mecanoides voltar tá esses bichos não vou voltar agora não esses insetos aqui eu for ali eu já faço a limpa já logo links tá fazendo o que links que aconteceu aqui que eu tô sem eletricidade acho que tá desligado eu desliguei né é pode ligar de volta pode ligar de volta impulsão por álcool não 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 onde tá o álcool se você não encontrar álcool você vai fazer o que Pit deixa eu só encontrar aqui o meu álcool tenho 11 breja onde é que tá aqui ó tá separado aqui ó vai Fábio pega a cerveja e pega a cerveja quero ver que álcool que ele vai beber dá pra pegar esse aqui também aí viu vai bebe aí vai lá beber vai Pit quero ver se você é brabo mesmo beleza já tá consertando o outro mecanoide e esse aqui o que que falta pra consertar tem que esvaziar tá é que a galera que leva lá pra baixo lá não pode esvaziar né tem que esperar o o mecanoide aqui fazer o serviço eles não podem ir até lá na área de de lixo resíduo e aí bebe aí Pit você não ia beber você não é o cara é a Ana tá fazendo o que coitada que a Ana tá passando por aqui ó eu vou fazer a limpa nesse inseto aqui vai Ana pior que eles estão no chão e aí é mais é mais ruim é ótimo né é ruim de acertar eles no chão olha lá é horrível deixa eles aí depois eu venho com todo mundo e faço a limpa vou terminar da limpa enquanto eu não trocar esse casaco dela aí vai dar ruim tá tudo aqui parado aqui eles não conseguem levar embora porque ainda falta gente você tem que ir para a recarga você tem que ir no grupo da recarga não sei o que você tá fazendo pirulitando por aí bota pra dentro e vai pro grupo da recarga aí bom na verdade ele tem que ficar na área de aqui o box menos 78 a temperatura esses bichos vão acordar Marcelo vão acordar eles vão acordar só que na temperatura eu ficar acho que acima de menos 40 cadê meu mecanoide tá levando os corpos deixa eu proibir esses corpos aqui pra ele fazer as outras coisas esse aqui morreu na saidinha esse aqui eu quero a nave de comerciante de combate ia bem agora ia me ajudar agora a Ana no terceiro trimestre da gravidez já já começa a entrar em trabalho de parto que é ótimo planejamento familiar viu Ana tá de parabéns bom acho que no próximo episódio eu já coloco o nome na galera né porque esse pessoal aqui foi brabo viu pit sumilinks merecem ficar na base porque não foi fácil não passar pelo que eles passaram aqui 19 horas pra sair mais um mecanoide e aqui colocou ai colocou um miliciano não era pra pôr um miliciano agora tá agora já foi era pra colocar o o levantador é que não dá pra é pra escolher o detalhe aqui quem eu quero né começar pelo levantador ai depois eu ponho o restante olha tá limpando o lixo aqui pra quem duvidou das bombas aqui limpou toda essa área aqui toda aquela poluição que acumulou pra cá já não tem mais e minha pesquisa tá parada desde que eu precisei um negócio lá de operação mesmo assim a Ana ainda tem mais habilidade médica do que a Linds mas tudo bem precisando deslimpar a tela tá cheio de coisa pra pegar esse aço aqui 79 de aço eles conseguem pegar numa viagem só nave de escravos ok vamos ver vai lá Aninha o que nós podemos vender aqui pra eles granadas tóxicas essa não fragmentada não não coquetel pode vender pulso não espingarda automática pode vender SS com zero de ouro lançador de bomba tóxica pode vender rifle pode vender esse é rifle de assalto não é melhor não pistola automática vende espingarda automática vende submetralhadora vende núcleo de escudo dá pra vocês fazerem é verdade suco turbo eu tenho dois 27 componente quanto suco turbo eu posso comprar 4 5 vou comprar 5 suco turbo o arroz vai começar a sair de novo logo mais né porque a temperatura vai voltando vender um pouco de combustível não tô comprando aqui é vender até zerar aqui deu uma limpada nessas armas inúteis né confirma pronto o jogo sempre tende a jogar as remessas de em local fechado sem telhado tá por isso que tá caindo aqui as coisas porque é o local fechado sem telhado é dentro da minha base sem telhado normalmente eles jogavam aqui antes que era a área de fechado sem telhado só que agora ele tá optando por jogar aqui eu nem acredito que eu consegui tá escapar de tudo que aconteceu tá foi um um ataque de quase 7k de ponto seguido de uma infestação de inseto que eu ia usar lá em cima seguido de um ataque de mais acho que 4k né de ponto e ainda depois aquela invasão de sapadores que eu mesmo trouxe pra base então no final das contas acho que essa galera aqui mandou bem pra caramba né provavelmente no próximo episódio a Ana entra em trabalho de parto como é que está sua saúde aqui hipotermia séria onde você tá vai descansar pô descansa até ser curado isso sume hipotermia leve certo precisamos de roupas né precisamos de roupas a Ana continua fazendo componentes calmante psico muito bom e como aproveitar deixa finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio deixa meus mecanoides voltar deixa tudo retornar ao normal aqui que a gente vai lá e faz essa limpa isso aqui tá simples né isso aqui tá tranquilo a gente se vê lá valeu falou a gente se vê lá Tchau